E aí, Juliana? Vai ou não vai ter o especial de dezembro, hein? Claro que vai! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser meio que dois em um, porque eu vou falar sobre duas coisas. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o especial de dezembro que eu preparei pra vocês. Ai, gente, tô tão animada, tô tão animada que vocês não têm noção. Eu resolvi fazer esse especial porque eu diminuí um pouco as postagens aqui do canal e algumas pessoas sentiram falta de mais vídeos e tudo mais. Então me pediram pra fazer um especial em dezembro. Juliana, faz mais vídeos em dezembro e tal. Pensei com carinho e decidi fazer. Eu avisei no Snapchat, avisei no Instagram algumas coisas falando que é teu especial, mas não falei sobre detalhes. E o vídeo é pra explicar pra vocês hoje um pouquinho como que vai ser esse especial de dezembro. Basicamente, eu vou postar pra vocês quatro vídeos por semana. Então os vídeos vão ser de segunda, quarta, sextas e domingos, tá bom? Só não vai ter vídeo na sexta-feira do dia 25 de dezembro, porque é Natal, né, gente? Eu só vou fazer um post pra vocês, claro, como eu sempre faço todos os anos. O único dia desses que eu falei que não vai ter vídeo é sexta-feira, que é do dia 25 de dezembro, tá bom? Eu resolvi fazer um misturado, assim, de muitos tipos de vídeo. Vai ter tutorial, vai ter dica, vai ter tops 5 de várias coisas, vão ter vídeos que eu já tô querendo fazer há um bom tempo. Então eu fiz um acumulado de vídeos diferentes, de vídeos diversificados e de vídeos bem legais pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito que vocês me apoiem nesse especial e que vocês assistam todos os vídeos. Vocês pediram pra eu fazer tutoriais de maquiagens pro fim do ano, eu vou fazer quatro tutoriais pra vocês, tá? Eu vou fazer um realmente especial pro ano novo, que é uma maquiagem pra passar o ano novo na praia e o restante é pra você usar a hora que você quiser, tá bom? Então, gente, é essa a novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Eu espero que vocês fiquem felizes... Assim como eu estou feliz, eu fiquei muito feliz, gente, de fazer especial pra vocês. E aí, gente, pra trazer esse vídeo hoje, eu também vou trazer pra vocês um vídeo bem legal que eu vi algumas meninas fazerem aí por aí pela internet, tanto as gringas como as brasileiras. Então eu vou fazer pra vocês também que é tipo um top quantos produtos você quiser de X marca. Então hoje eu vou começar pela Vult, que é uma marca que eu gosto muito, 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 muito. Ela vem melhorando de um tempo pra cá, então de um tempo pra cá eu tenho gostado muito da Vult. Quando ela saiu logo no mercado eu não gostava muito, confesso, porque eu achava que os produtos não eram muito bons, etc. Mas de uns dois anos pra cá a Vult tem feito produtos incríveis, tem melhorado muito na qualidade, na pigmentação e nos tipos de produtos diferentes que eles têm criado pra gente. Então eu vou fazer um top, não sei quantos produtos pra vocês hoje, de produtos que eu tenho, que eu uso muito, que eu gosto muito, que realmente eu indico pra vocês. Então vamos começar! Mas pra começar mesmo, eu vou falar o batom que eu tô usando, que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. É o Tiana Matte, pausa para feministas, da T-Blogs. Eu quis usar ele hoje pra ver como que ele fica em vídeo, primeira vez que eu tô usando. Muito, muito lindo, uma cor totalmente diferente, um marrom bem escuro. Então vamos começar, gente. O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é o produto de pele, tá? Que é o pó compacto da Vult. Esse que eu tenho, gente, ele é na cor número 3 e ele tava dando certinho pra quando eu tava um pouco... Opa, querido, não me atrapalha não, tá? Ele tava dando certinho quando eu tava um pouco mais bronzeada. Agora ele fica um pouquinho mais escuro pra mim, ele marca um pouco, fica aquela coisa muito destoada do tom da minha pele, realmente. Acredito que a cor número 1 vai ficar certo e boa com esse meu bronzeado de palmito maravilhoso. Ele tem uma cobertura alta, ele não é um pó, assim, muito translúcido, só pra você matificar a pele. Não, ele realmente tem uma cobertura alta, ele é um pouco mais grossinho, mas não é um pó que fica craquelento na pele. Então, é legal você usar com um pincel de pó bem fofo, se você quiser só uma camada leve. Se você quiser uma camada mais completa, você pode usar com a esponjinha que vem nele aqui embaixo, assim, ó. Muitas me indicaram esse pó há um tempo atrás, eu fui e comprei e adorei. Só não tenho usado mais por causa da cor, mas eu preciso comprar uma cor mais clarinha pra combinar com o meu bronzeado de palmito, como eu já falei pra vocês, não é mesmo? Meu segundo produto que eu quero indicar pra vocês... Ah, gente, não tá em ordem de gosto mais, gosto menos, tá? Eu tô mostrando, assim, numa ordem aleatória, porém organizada, tá? Começando com produtos de pele, no final eu sigo nos produtos de boca. O segundo produto que eu quero falar pra vocês é do blush, gente. Eu tenho, acho que, dois blushes daquela embalagem antiga, que é da tampinha totalmente transparente. Gostava já muito, mas essa fórmula da embalagem nova tá incrível. Esse aqui também é a cor número 3. Ele é um marrom meio malva, meio cor de bronzeado, assim. Ele é muito lindo, só que, gente do céu, isso aqui é muito pigmentado. Se você é clarinha assim como eu, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque fica chinelada, doritos esfregado na cara. Não dá pra brincar com esse blush aqui, tá? Se você é um pouco mais escura, pele mais escura, aí dá pra ir mais tranquila. Se você é clara, vá com calma, tá, amiga? Porque senão, ó, fica linda. Ele esfuma super bem, ele tem uma pigmentação incrível, uma durabilidade ótima. E eu tenho amado usar ele, já apareceu aqui em milhões de favoritos pra vocês. Agora eu vou pro produtos de olhos, gente. O terceiro produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa sombra aqui. Na verdade, gente, todas as sombras estão incríveis. Mas essa cor especial eu uso demais, demais, demais. É a sombrinha unitária, na cor MA07. Sombra Uno é o nome dela. É esse marrom bem clarinho, que você não dá nada quando você olha e fala, nossa, que marrom só, só que não vai nem pegar na minha pele. Minha amiga, essa cor aqui é vida. Então ela é boa pra você usar no côncavo, ela é boa pra você fazer uma base de sombra pra outras sombras. Ela é boa pra você aplicar aqui embaixo, se você quiser fazer um esfumadinho suave, mas ao mesmo tempo que você quer esfumar o seu lápis preto, sabe? Não quer jogar, de repente, uma sombra preta ou um marrom muito escuro. Ela é ótima. Eu uso ela, gente, sozinha no meu olho e fico linda, maravilhosa. Beijos, me liga. Toda vez que alguém me pergunta, ai Ju, me fala uma sombra pro dia a dia, eu indico essa daqui porque ela é realmente muito, muito ótima. Tem outros tipos de marrom, marrom mais resentado, marrom mais escuro, café. Mas essa daqui, que é um marrom rosado, é incrível. Eu amo esse tom de marrom. Pra mim, é um marrom perfeito e eu tô apaixonada por ela. Mais um produto de olho, gente, que eu tô usando também hoje, que já saiu resenha no blog, aliás, é esse lápis Total Black para olhos, alta cobertura, à prova d'água, que é o lápis que tem a pontinha em lápis e a outra pontinha é o esfuminho. Eu tô usando ele na minha leada d'água. Ele esfuma super bem, né? Quando você passa, ele é muito macio e muito, muito pigmentado. Então você consegue esfumar super bem. Mas, minha amiga, depois que o bichinho seca, ele fica. Ele não sai. Eu lacrimejo muito, mas ele dura muito. Muito mesmo. Mas tem resenha no blog, eu explico tudo isso lá. É só vocês irem no blog conferir, porque é a resenha da semana passada, tá? E mais um produto de olhos, gente, que eu tenho pra indicar pra vocês, é a máscara para cílios Super Lashes. Eu recebi a Super Lashes e a Volume Bombast, que Bombast, que Volume, uma coisa assim, pra eu testar, mas a que eu mais gostei foi a Super Lashes. Essa aqui deixa os cílios muito, muito longos, muito pretinhos. Fica parecendo cílios postiços, gente, sem brincadeira. Ela é um pouco cara, fiquei sabendo aí que ela é um pouco cara, fiquei chateada, mas se você é uma pessoa que usa muito máscara e gosta de um cílião, eu acho que vale a pena sim, tá? E por último, gente, eu não poderia deixar de falar, lógico, dos batons líquidos, né, gente? Mas o diferencial dos batons líquidos mate da Vult é porque eles não são muito, muito secos. Então, pra quem não gosta de um batom muito mate, que deixa a boca até um pouco ressecada, se você não tem o hábito de hidratar, esses são uma ótima pedida. Por quê? O batom fica sequinho, só que não demais. Então, você sente aquela hidratação, a boca não fica marcada, não resseca. Eu tenho resenha no blog das cores novas e tenho outras cores que eu ainda não resenhei, que são cores que eu realmente comprei, tá? As cores novas a Vult me mandou e eu aproveito todas. Mas eu tenho as minhas três cores favoritas da minha coleção, que é a cor 14, que é o nude das cores novas, 4, que é esse roxinho que é das cores mais antigas, número 11, que é esse vermelho maravilhoso das cores novas também, porque esse vermelho é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais elegante, tá? O roxo também, ele é bem, um pouco mais fechado, um uva fechadinho, e esse nude é um nude doce de leite incrível, tem uma durabilidade muito boa, e eles são muito fáceis de aplicar, gente, por conta da fórmula que não é muito grossa, nem muito líquida, enfim, quem já aproveitou sabe do que eu tô falando, e essas três cores são minhas cores favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos da Vult, me conta aqui embaixo quais são os seus produtos favoritos da Vult, que eu quero muito saber, porque talvez eu não tenha, aí eu posso ir lá e posso comprar, né? Eu espero também que vocês tenham ficado felizes com a notícia do especial de dezembro, o próximo vídeo agora, então, é na quarta-feira, tá bom? Porque na terça-feira é primeiro de dezembro, então o primeiro vídeo será na quarta-feira, dia 2 de dezembro, e aí segue até o final do mês, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra você não perder o especial de dezembro, ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, dá um joinha pra mim se você gostou da novidade do especial de dezembro, se você gosta dos produtos da Vult. Muito obrigada por vocês terem assistido, pelo apoio de sempre, me sigam nas redes sociais também pra não perder nenhuma novidade, e a gente se vê então quarta-feira, dia 2 de dezembro, tá bom? Um beijo e até lá, tchau!